Hoje o Prato Feito veio bater na porta, olha só, da Dona Palmeira, a Palmeirinha de Goiás, aqui em Trindade, setor Dona Iris 2. Uma simpatia e olha só, tô sabendo que cozinha muito bem. Agora me conta, Dona Palmeira, o que vai ser a nossa receita? Olha, hoje eu tô preparando aqui pra nós um bolo salgado. Bolo salgado? Ele não vai ao forno, é prático, pode ser preparado hoje pra ser servido amanhã, que ele fica até mais molhadinho, mais gostoso, né? Que dá uma curtidazinha, fica bem melhor. E pode ser servido também, preparado no mesmo dia, servido no mesmo dia. Simples, barato e gostoso. Tá aí, anota os ingredientes, gente. Vamos usar 18 fatias de pão de forma sem casca. Pro creme, vamos precisar de um quilo de batata inglesa, um copo de requeijão cremoso, um frasco de maionese e também tempero de frango pronto. Já pro recheio, vamos usar uma cebola picada, uma colher de sopa de extrato de tomate, 800 gramas de filé de frango, um sachê de milho em conserva, uma cenoura grande ralada, um sachê de azeitona picada, sal a gosto, um copo de requeijão cremoso, um creme de leite de caixinha, quatro colheres de maionese, cebolinha verde a gosto, tomate e cereja, duas colheres de azeite e tempero pronto de frango. Vamos ligar o fogo aqui. Vamos começar. Agora eu vou colocar azeite, né? Duas colherzinhas, né? Duas colheres de sopa de azeite. Agora eu vou dourar a cebola. Cebola picadinha. Essa cebola eu não uso ela toda, porque eu deixo um pouco que a gente tá colocando no creme. Inclusive, a dona Palmeira tem 71 anos e estava me dizendo que trabalhou durante 4 anos no turismo, né? A senhora viajava para cozinhar para turistas e conheceu o país inteiro dessa forma. Conheci bastante coisa, até os postos de petróleo eu conheci, tive o prazer de ver o petróleo jorrando ali. Teve o primeiro encontro com o mar também trabalhando? Sim. Como que foi esse encontro, me conta. Foi apaixonante, porque eu lembro da leitura bíblica, onde Deus mediu a água do mar na concha da palma da mão. E isso foi o motivo que eu chorei muito, né? Mexeu muito comigo. Quando eu vi aquele mar tão grande, eu comecei a imaginar naquele momento ali o tamanho que era a mão de Deus. Aqui já tá bom. Então agora eu vou colocar a cebolinha. Cebolinha verde. É, um pouco. Já tá no ponto. Pode ver que ele tá douradinho a cebola. Uhum, já deu aquele colorido. Aí a cebolinha dá uma murchadinha, já pode estar colocando aqui o frango. Vamos lá pegar o frango, então deixa eu ajudar aqui. Lembrando que quando eu cozinhei os filés, eu já coloquei o alho e uma pitadinha de sal. Franguinho refogado aqui com a cebolinha. Agora a gente vai no extrato de tomate? Sim. São duas colheres generosas. Agora eu vou colocar aqui uma pitadinha de pimenta do reino, é opcional, porque tem pessoas que não gostam. Então é uma pitada mesmo, ó. De pimentinha do reino. Dedinho. Pimenta do reino. Também orégano, não é? As pessoas todas que... Que gostam, né? Como eu sou descendente italiano, o orégano tem que ser na minha cozinha, como as colheres de pau também. Na minha também não falta orégano não. Vamos lá. Eu faço isso aqui, porque muitas vezes ele é colocado no prato inteiro e a pessoa sente. Então a gente passa ele aqui, pra que ele fique um pouco mais refinadinho. Hum, pra esfarinhar e ficar mais refinado. Olha a dica boa. Vou abaixar o fogo. Agora eu vou colocar aqui o creme de leite. Parte do creme de leite agora adicionado com o fogo baixo. Eu já pus o creme, mas ele não deu aquela cremosidade ainda do molho, né? Então agora eu vou estar colocando um pouquinho de água. Pode estar colocando. Agora ele vai dar aquela molhadinha, né? Eu vou acrescentar mais um pouco de cebolinha. A gente vai mexendo, vai vendo o que é que tem que colocar, né? Então aqui está, mais um pouquinho. Vai ser o suficiente aqui. Agora a gente adicionou então o tempero pronto a bordo de frango. Aquele temperinho pronto que acha no supermercado facinho, né? Isso, achezinho. Que ele famoso? Só pra dar um toque, né? E dar um colorido também, né? É igual a hora de experimentar pra ver se o tempero tá bom. Vamos colocar o milho primeiro pra você provar, né? Tá na hora de colocar o milho. Eu não coloco o milho pra cozinhar, pra não tirar aquele gostinho da conselha. Então ele é colocado depois que apaga o fogo. Tá bonito. Agora resta a gente provar pra ver se tá gostoso. Eu vou deixar você dosar o tempero, tá bom? Essa é a responsabilidade pra mim? Sim. Pra mim, tá no ponto. Prova, tá no salveiro. Não deixa essa responsabilidade só pra mim, não. Vamos lá. Não pode ficar salgado, né? Muito bom. E aí? Tá ótimo. Ótimo. Muito bom. Adivinei, também achei. Agora nós vamos pra montagem, né? Agora eu tô colocando a batata amassada pra fazer o creme. Hum, o creme da nossa torta. É. Como eu disse, o restante do creme de leite vai aqui. Vamos colocar o restante do creme de leite. A metade, né, da caixinha. Vai aqui. Vai um pouco da cebola também. Cebolinha picada de cabeça. Caladinha. Temperinho de frango. Certo? Aqui eu coloco um copo pra ficar bem cremoso, tá? Aqui vamos fazer um creme. Ficar tudo bem homogêneo. Bem homogêneo. Não precisa acrescentar sal aqui. Já tá... O recheio tá com sal acertado. E esse temperinho, ele vai dar um saborzinho também. Então, a batata por si, ela já parece que é salgadinha, né? Então, eu não ponho, porque senão pode ficar salgado. E, dona Palmeira, eu gosto de história. A senhora tava me dizendo que com 71 anos de idade ainda não parou. Porque a senhora, apesar de trabalhar com cozinha, de ter trabalhado com cozinha um tempo, ainda faz, né? Alguns bicos ali. Tem vontade de se especializar? Como é que é? É meu sonho desde os 18 anos. Eu vou fazer uma faculdade de gastronomia. E eu não tive condição, né, pra pagar. Então, não fiz. Resolvi casar, criar filhos. Hoje, meus filhos tudo criados, casados. Então, eu decidi que o sonho não pode acabar. E agora eu vou conquistar. É o próximo passo? Sim. E eu tô correndo atrás de uma bolsa pra mim fazer o curso técnico em gastronomia. Provar o creme pra ver se tá bom, né? Vamos lá. Eu também acho que já acertou a mão de primeira. O sabor tá bom, não preciso colocar sal. Tá ótimo. Agora, presta atenção, gente. A gente vai fazer a montagem da torta. Tem dica interessante, eu não tinha visto ainda. Qual que é a dica? Sim, são duas embalagens novas, próprias pra fazer esse tipo de trabalho aqui. Então, eu dobrei bem, é o fundo, né? Duas sacolinhas. E eu vou cortar aqui. Com cuidado. Cortou, né? Em seguida, eu não uso tesoura, porque a tesoura corta todas as coisas, na cozinha não convém. Então, vamos utilizar aqui. Abrindo ele, eu vou transformar ele num plástico, né? Aí, com a faca mesmo, meu jeitão de cozinheira aqui, eu faço isso. Pronto. Às vezes não sai muito bem, mas... Mas saiu do jeito que a gente precisa. Vamos lá. Pra cobrir o fundo. Eu vou forrar aqui ela agora, pra gente fazer a montagem. Porque eu vou precisar dela forradinha. É pra não grudar? Pra que que é? Na hora de desenformar? Esse plástico aqui vai ajudar. Quando eu terminar de montar, eu vou dar uma ajustadinha nele, assim, coisadinha, pra ele agregar bem a base, que é o pão, no outro. Seis fatias de pão, né? Eu tenho que... Começa forrando com o pão. Aqui a gente vai ajeitar de maneira que ela não fica muito folgadinha. Aí tem que espalhar ele em cima, pra poder cobrir esse pão aqui. E agora, espalhado o recheio, né? Vai outra camada de pão, mais seis fatias. Pode ver com a falha. Mas essa falha agora pode, porque o molho vai agregar. Vai entrar. Não precisa também ser muito recheio, né? Aqui tá na quantidade boa. Essa parte que ela, geralmente, é onde o recheio fica mais grossinho. E é bom, por último, porque ela vai dar aquele suporte na massa. Agora aqui eu vou dar uma guanecida com um pouquinho de batata palha, tá? Feito isso, então agora a gente vai levar pra... Vai fazer isso aqui, que é pra ele firmar, né? Vai envolver o saquinho plástico. Pra ele ficar bem firme, dar uma acertadinha assim, faz um pouco de pressão. Dá aquela amassadinha de leve. Sim. Pra que ele não venha desmoronar na hora que a gente fazer a viradinha, né? Ele ainda tá um pouquinho morno, mas não tem problema não. Pode ir à geladeira enquanto prepara as outras coisas. Um minutinho só, só pra dar uma ressaladinha, tá? Alguns minutinhos se passaram, a nossa torta tá aqui na geladeira. Agora a gente vai tirar, né? Pra desenformar, é isso? Pra dar o acabamento. Agora a gente vai finalizar, então, o creme. O que a senhora vai adicionar aqui? Eu coloco aqui, um tanto, mais ou menos, umas quatro colheres. Eu baseio assim, né? Aqui o creme tá incorporado com a maionese. E agora vamos virar esse bolo aqui na bandeja pra dar o acabamento. Ó, tá bonito. Tá bonito demais. Aí, como vamos virar? Gente, tem que ter um cuidado, né? Porque senão desmorona. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou tá colocando, ó, a bandeja virado. Calculando mais ou menos o meio, né? Vai encaixar direitinho. Esse é aquele momento tensão da cozinha, né? Mas vai lá, vai dar certo. Eu faço assim, ó. Eu ponho a mão aqui pra ver se tá na posição certa. Então, um, dois, três e... Já. Já. Vou lá. Eu acho que deu certo, hein? Então, dou uma apreensadinha, né? Pode ver que aqui tinha um plástico no fundo justamente pra... Olha, agora é só tirar o plástico. Sucesso. Então, o meu invento deu certo. Então, vamos lá. Primeiro eu vou fazer a parte de cima, né? Põe um pouco. E aí eu vou fazer isso aqui. Agora é a hora mais difícil, que é trabalhar as laterais. Sim, aí tem que ter mais paciência. Sim. Então, eu vou tentar fazer com isso aqui, que sempre eu faço com ele, que ele me dá mais suporte pra tá fazendo o acabamento na lateral. Pra puxar, né? Igual, ó. Você põe nele e puxa. Usou o pão duro, é que chama? Sim, é o pão duro. Que de pão não tem nada, né? A gente vai decorar agora... Colando a batata palha nas laterais primeiro. Ana Palmeira, agora terminou com a batata palha. Sim, terminou a batata palha. Agora você vai guarnecer a parte de cima, fazer aquele tapetinho com a cenoura ralada, de preferência no ralador bem fino, né? Ela fica assim, ó. Aqui você vai colocando também com jeitinho. Não pode jogar de qualquer maneira. Esse pouquinho de cebolinha é só pra decorar mesmo. Eu vou colocar ali de um jeitinho que forma algum desenho. Vamos pro tomatinho. Azeitona também, que não pode faltar aqui. Olha só, a parte final do nosso bolo salgado. E a dona Palmeira tava procurando a manga de confeiteira dela, que é aquele saquinho que coloca o bico ali pra fazer os biquinhos da confeitária. Não encontrou, mas como ela é cozinheira experiente, improvisou. Usou um saquinho de arroz lavado, que cortou, colocou o biquinho que ela já tinha em casa. E agora a gente não vai terminar de confeitar. Mostra aí pra gente, dona Palmeira. Eu não sou confeiteira, mas eu tento, tá? Então, não repasse ficar com algumas falhas. Bolo pronto, gente. Como que ficou bonito. Eu tenho certeza que tá delicioso. Agora, dona Palmeira, é muito grande. Serve quantas pessoas? Olha, vareia. Cinco a seis pessoas come bem. Pra comer bem mesmo. E pode servir no lanche, no almoço, no jantar, independente. Você tiver desanimado pra fazer um jantar, pode fazer... Ah, não, mãe, eu não quero fazer jantar. Eu vou trabalhar esse bolo cedo, vou descansar o resto do dia e a tarde come o bolo. Pode. Bora provar, então? Sim, com certeza. Muito obrigada pela simpatia mais uma vez. Eu vou ficar aqui, claro, né? Vou me jogar aqui nesse bolo salgado. Eu quero agradecer, né? Aproveitar o momento pra agradecer. Eu tinha muita vontade de estar cozinhando, né? Com vocês. E hoje, pra mim, foi um dia de... Fica aqui. Lembrete. Nunca desista dos seus sonhos. Porque o meu só tá começando. É isso aí. Não tem mais nada pra falar, gente. Obrigada. Beijo. E aí E aí E aí E aí E aí